E a Caixa paga hoje o auxílio emergencial para quase 4 milhões de trabalhadores nascidos em março. Entre os beneficiários, 2 milhões e 300 mil vão receber a primeira parcela de 300 reais do auxílio extensão. O dinheiro será depositado na conta poupança digital e só poderá ser sacado a partir do dia 14 de novembro. Mas já pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais.